Vou fazer um clássico dos cascos aqui, daquela sequência de que até quem não conhece sabe a letra, ela é mais ou menos assim. Eu vou fazer um clássico dos cascos aqui, daquela sequência de que até quem não conhece sabe a letra, ela é mais ou menos assim. Eu vou fazer um clássico dos cascos aqui, daquela sequência de que até quem não conhece sabe a letra, ela é mais ou menos assim. Eu vou te jogar no pano de guardar a competinha. Eu vou te jogar no pano de guardar a competinha. Eu vou te jogar no pano de guardar a competinha. Mas eu vou gozar demais, fumando apenas um cigarro. Eu vou me beijar, caçando assim o meu batom. Eu vou te jogar no pano de guardar a competinha. Eu vou me ouvir, caçando assim o máximo da competinha. Eu vou te jogar no pano de guarda. Estou a minha mãe 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 Eu pego um cigarro Eu vou ligar, já gastando assim meu batom Eu tava falando de qualquer Já vou cavar Isso explica porque o sexo É subpopular Estou indo para a minha mãe 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 Obrigado! Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra, quem conhece. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra, quem conhece, me ajuda na letra, quem conhece. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra, quem conhece. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra, quem conhece. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra, quem conhece. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra, quem conhece. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra, quem conhece. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra. Por ali, por essa aqui, me ajuda na letra, quem conhece. E a nossa imagem a todas as manhãs Sou eu Da manga rosa, quero gosto e sumo Meu nome acabou de saco de joão Já vou ficar até olhar no futuro Beijo, cabocinho, cabocinho, cajá Pé e vacia, tem carne de caju Saliva doce, doce, né? Viva o sul Linda morena, fruta de vestemporana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vestemporana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Morena, tropicônia, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena, tropicônia, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Da manga rosa, quero gosto e sumo Meu nome acabou de saco de joão Já vou ficar até olhar no futuro Beijo, cabocinho, cabocinho, cajá Ele macia, a carne de caju Saliva doce, doce, médio no sul Linda morena, fruta de vestemporana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vestemporana Caldo de canacaiana, vou te desfrutar Morena, tropicônia, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena, tropicônia, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Momentão, eu quero teu sabor Ai, ai, ioo, ai, 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 ai Eu canto Ia-Ia vocês Cantam Ia-Ia-Io Bela nível Ai-ai-io-io 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 Simbora Ó, agora ó, isso aqui é a música que acho que todo mundo sabe cantar, né? Cara, me ajuda não, porque às vezes eu confundo, e ela começa assim. Abenço pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Abenço pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Abenço pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Abenço pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, muitos anos de vida, muita saúde e sucesso, hein? Meus abraços, gente, Marcos. Satisfação imensa. Marcos, tudo bem com você, querido? Obrigado por colaborar com a gente, seu dia. O aniversário é seu, mas o presente é nosso, hein? Tem alguma burguesinha aqui, Robão? Acho que tem o outro, né? Será que tem burguesinha aqui? Nessa mesa tem duas, ó, né? Tira aí, tira aí, tira aí, tira aí, tira aí. Então... Vai, 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 vai. Será que é o... O esquetesista? Que difícil fazer o esquetesista? Vai pra academia, hoje em dia é academia'sio, é Pantôco? Bora aí, se eu falo, na glória não se quer dizer. Ai, vem, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Oi, eu quero 여러 rio e guys do Brunanese. Vai! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai pra balada, essa banda destaca com as suas filhas Bugazinha, 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 bugazinha Já me tiré, bugazinha, bugazinha, bugazinha Tem que quer, bugazinha, bugazinha, bugazinha Não passa, bugazinha, bugazinha, bugazinha Fogazinha, bugazinha, bugazinha, bugazinha Fogazinha, bugazinha, bugazinha Fogazinha, bugazinha, bugazinha Fogazinha, bugazinha Fogazinha, bugazinha Não esquece e cisca, mal de Deus, viagem, gatista Saca, dinheiro, mais motorista que sua cara é esboa Uma casa de praia, uma casta de manhã, uma vaga na área Você vai trabalhar, uma gente sabe, com a sua atribuição Boquizinha, 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 boquizinha Seu filé, boquizinha, boquizinha, boquizinha Quem é que quer, boquizinha, boquizinha, boquizinha Não sei o que que passar, boquizinha, boquizinha, boquizinha Não sei o que que passar, boquizinha, boquizinha Boquizinha Luguezinha, 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 Luguezinha Luguezinha, Luguezinha, Luguezinha Luguezinha, Luguezinha Luguezinha, Luguezinha 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 Até aqui Pega o rio E me adivinha E me adivinha E me amantejirei Os mais belos Noites Me escalei As noites Espíramas de frio E chorei Eiei 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 Ouça, encontra a solução Quando bate a saudade eu vou pro mar Onde está? Peste nas mãos, eu sinto você chegar Você chegar Pisciclou, pisciclou, pisciclou Quero acordar de merda do teu lado E adorar qualquer trabalho Vou ficar apaixonado Nunca ser aconchegado Mesmo ser doido Tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim Quero acordar de merda do teu lado E adorar qualquer trabalho Vou ficar apaixonado Você aconchegado Mesmo ser doido Tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim Eu não puxei Os mais belos montes E escalei Os lentes escuras de frio Chorei E aí 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 Meu caminho só da pai Meu caminho só da pai Meu caminho só da pai Meu caminho só meu pai Pode me guiar A viagem Poço A viagem A viagem A viagem La viagem Os mais belos A viagem A viagem Tá tão suando que nem Campo de Marmita Tá, essa língua é foda Tá, essa língua é foda Se meus joelhos dão, tudo é sem mais Diante de um bom motivo Se por algo tá lindo demais, eu vou preservar E só pra mim acertar A risco e o anzão 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 Valeu a pena Ei, ei, valeu a pena Pensa a dor de dois Pensa a dor de dois Valeu a pena Ei, ei, valeu a pena Pensa a dor de dois Tá acabando em mim, viu, tem? Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Te pescar Vem, 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 Galera, você pode se agradecer, cara Não tem o que vai Se você tem medo da chuva, você não é nem de papel Muito medo, mesmo de açougar, ou algo parecido como é Experimente o amor de chuva, conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada, nos abençoa na cabeça aos pés O chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse pouco de alegria, para nunca mais chorar Para nunca mais O chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse pouco de alegria, para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu vou dançar com a sua Eu vou dançar com a sua Aí você, eu estou pensando, Sérgio Eu sei que tem medo da chuva, você não é nem de papel Muito menos peito de açúcar O álcool parecido como é Experimente tomar banho de chuva Conhecer a energia do céu A energia dessa água desagrada Dos abençoos na cabeça aos pés O chuva parece que caiu devagar Só morre esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Ô chuva parece que caiu devagar Só morre esse povo de alegria Para nunca mais chorar Aqui no Brothers Bar Aqui no Brothers Bar O álcool ganhou Ai galera, dá tempo aí, hein? Vem aqui pro Pradespar Tá calado o papo! Vem aqui pro Pradespar É a festa, baile! Se mesmo a gente não corregue, vamos com essa aqui Tá parecendo? Que problema! Agressão! O anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar E é pra eu amar Gota cristalina Sem toda a inocência Então Vem! Oh meu bem! Já não vou tentar pra você Vem! Oh meu bem! Não chore! Não vou tentar pra você Um anjo do céu E me escolher E me escolher Serei o teu corpo A joia perfeita É pra eu cuidar É pra eu cuidar É pra eu amar Vem! 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 Oh meu bem! Não chore! Não vou cantar pra você Vem! Oh meu bem! Não chore! Não chore não! Vou cantar pra você Yeah! Yeah! Vou cantar pra você Yeah! Obrigado! Pode bater palma! Pode bater palma! Pode bater palma! Que a vibe tá na hora! Vem! Valeu galera! É pra eu买 Luba tanto bem, eu falo de amor O engenharalho desse jovem sinto teu calor A noite é toda que sou em torcer E aí, e aí, e aí, são ligados Eu fico perdoado sem ter o que fazer Então eu saio dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menina Pouca, pôca, pôca, pôca Seu coração, me tenta sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menina Pouca, pôca, pôca Seu coração, no outro dia tem que se ver Outro lugar lembrar do seu cão E eu quero não, pra te convencer Pra te mostrar como viveu Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Amar até, amar até, amar até Amar até, amar até Só quero todo o último menino A boca a boca conquistar seu coração E ter que sair dessa rotina Que coisa é melhor A rola de mamão Só quero todo o último menino A boca a boca conquistar seu coração No outro dia a gente se vê A outro lugar lembrar do sertão Então choro pra te convencer Vou te mostrar como viver é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Só se for em São José Amar até, amar até Amar até Amar até Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me vou Tenho certeza que é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já me pergunto se isso tudo é certo Tenho certeza que é o meu lugar Doeu, doeu, agora não moro, não moro, não moro Chorei, chorei, agora não choro, não Morro da mata que passei Já me pergunto pra comemorar E se não se apresenta assim Queria ações pra cantar É o meu filho Ah, 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 ah Não me pergunto à toa Pro que minha vida seja assim tão boa Mas um sorriso ajuda a melhorar E o ritmo não se parece que o tempo voa Quando mais rindo mais um lito soa Eu agradeço de poder cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Toma uma boa, tô aqui de novo, bro Que não saio daqui, não me morro Tenho certeza, tenho certeza, se é o meu lugar Tô pra levar Tô numa boa, tô ficando esperto Já me pergunto se tudo é certo Eu uso o tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei, era motivo pra comemorar Mas se não, comecei assim, não tinha razões pra cantar Mas eu tô rindo à toa, não que a vida seja assim tão boa Mas o sorriso ainda melhor sempre E cada noite já recebe o tempo boa Quanto mais lindo soa, agradeço por poder cantar Mais uma vez Mas eu tô rindo à toa, não que a vida seja assim tão boa Mas o sorriso ainda melhor sempre E cada noite já recebe o tempo boa Quanto mais lindo mais bonito soa, agradeço por poder cantar Quanto mais lindo é demais Vai ser o tempo mais lindo Tchau! 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 Caralho, só tenho a agradecer. Vocês são demais. Essa aqui eu dedico a todos os casais. Tchau! Desejo a você o que há de melhor a minha companhia pra não sentir só só uma liga e uma passagens pra viajar pra gente se perder Depois se encontrar É o livro! Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Vida boa, é bom demais Se agradecer Você é a razão da minha felicidade Não pode dizer que eu não sou Sua cara é metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Seu tomando é o meu abrigo Quero presente Vida boa, brisa e paz Vida boa, brisa e paz Vida boa, brisa e paz Meu amor, por favor Vem viver comigo Seu tomando é o meu abrigo 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 Chama aqui o André André garçom, cozinheiro, barmês Chefe de cozinha, segurança Gerente Puxa a saco da patroa Mexicano e toca bateria também Quando o André vai tocar Eu pego a bandeja e vou servir No lugar dele Se quiser pedir alguma coisa Só falo Galera, a gente vai pedir aqui O Brothers Bar é uma casa Muito louca Pra quem não sabe O André tem uns gotes Ele tem um certo talento Que ficou Adornecido por um tempo Mas a última vez que eu vim tocar Aqui o moleque se revelou Andrezinho que mais louca Espero que vocês gostem Essa é da Zantigueira E a da minha bairro Obrigado a galera que dançou A galera que curtiu E agora me ajuda aí Quero ouvir esses golpes Enquanto o Andrezinho Trabalha de baterista O Popó trabalha de garçom Olha só que vibe Essa é uma história de amagar Conheci uma garota Meu irmão, vou me falar Tudo o que ela quer O pai dela dá Tem estilo de casa Vamos de novo, vamos de novo E aí Acabou de ligar alguma coisa? Puxaram de uma mesa Só esperando pra mim O que que é isso aí? É a fonte da mesa Alguém puxou ali, pegou a mesa. Onde está a ponte? A ponte está aqui, na tomada. Calma, o que é que puxaram? Calma aí. Porra, cuidado aí. Não, não vou, não vou. Não escapou? Alguém puxou. O seu nome não é? A mesa, a mesa, a mesa. Problemas técnicos. Aí galera, vamos de novo, hein? Com mais energia agora, porque a voz está fora. Vamos só com essa raiva. Entra na bateria. Essa é uma história de amagar. Conheci uma garota mesmo, não vou lhe falar. Tudo que ela quer, o pai dela dá. Queixo, casa em Ubatuba. Apeno, ué, no jato, ué. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Vim de peça, olhe pra ela, ela sorriu pra mim. Me secou a noite inteira, ela só pode estar a fim. E ela quer, não gosta rádio, telefone, celular. Eu só tenho um malagreiro. Eu tenho um malagreiro. Eu tenho um malagreiro. Eu faço tudo que ela gosta de escutar. Deve ser por isso que ela vem me procurar. Eu faço tudo que ela gosta de escutar. Deve ser por isso que ela vem me procurar. E o pai dela é o inimigo que o meu carro. Eu tenho uma linda. Não tem uma notícia de desanimar. Rapaz, você não é bom pra minha filha, não. Quem é? Quem é você? Quem você faz vai investigar você. Que ela é papararararão. Que ela é papararararão. Vim de peça, olhe pra ela, ela sorriu pra mim. Eu tenho um malagreiro. 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 O que é isso? 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 O que é isso?